Olá, eu sou o Marco Meda da Medecademy. Seja bem-vindo mais uma vez à nossa nova série de Enneagrama. Ela entrou no meio do caminho da série sobre dicas de meditação. Alguns buscadores que seguem meus vídeos aqui no YouTube, que recebem os meus vídeos no WhatsApp, me perguntaram, pô, Meda, mas e a série de meditação? Então eu venho avisando ao longo dessa série de Enneagrama, que já está terminando, já estou no finalzinho dessa pequena série de Enneagrama que entrou no meio do caminho. Já estou avisando que logo, logo eu volto. Eu estou saindo daqui do Spa Chantal, em Jundiaí, onde eu estou fazendo uma formação. Logo eu volto, daqui dois, três dias já estarei de volta em Serra Negra, lá na minha terra, na minha casa, e retomo as gravações da série sobre as dicas de meditação, que é tão importante, não é? E falando em meditação, eu resolvi gravar esse videozinho para vocês aqui dentro, dentro desse templo. É um lugar lindo, um lugar... Deixa eu rodar um pouquinho aqui para você conhecer. Um lugar maravilhoso, todo de madeira e paredes de vidro e teto de vidro. Um local lindo de profunda meditação que existe aqui dentro do Spa Chantal, onde nós estamos fazendo as nossas formações. E aí, queridos, eu aproveito para te fazer um link sobre esse assunto de meditar, não só meditar, mas olhar para dentro como uma oportunidade de entender verdadeiramente quem nós somos. Sabe por quê? Quando você estuda o Enneagrama, existe uma tendência muito prática, existe uma tendência muito lógica, existe um vacilo, um erro em nível de consciência baixa, de você se identificar com a sua falsa identidade. Uma das primeiras coisas que acontecem com você, comigo, com todos os seres humanos, é nos identificarmos, por exemplo, com o nosso mecanismo de defesa, com aquilo que nós entendemos como o nosso ego. O mecanismo de defesa, ele também nunca vai deixar de existir, como as paixões que eu falei no vídeo anterior. O mecanismo de defesa está aí, de alguma forma, para nos proteger. Mas ele é o nosso sistema egóico, é o nosso ego, é aquilo que nos defende. Não quer dizer que é você. Eu sei que às vezes nos confundimos com o mecanismo que nós criamos, nos confundimos com essa estrutura, com essa casca que criamos ao nosso redor para tentar combater o que vem do mundo externo. É o que vem do mundo externo, é o que as pessoas falam para você, é o que as pessoas fazem com você, é o que chega através do mundo externo até você, que faz com que ou você esteja muito bem preparado, em nível de consciência alta e mantenha-se na sua missão, na sua essência, preparado no seu eneatipo de uma forma aberta, ou é nessa hora que você cai profundamente e desce e vai caindo dentro do primeiro choque de consciência do nível 3 para o nível 4, aonde você vai perdendo os centros de inteligência, dois centros de inteligência que são desbalanceados, como eu falei em outros vídeos, ou no choque do sétimo nível, onde você vai caindo nas neuroses e aí vai partindo para as vias de fato de nervoso, de estresse, de xingamento, de dores horríveis e descontrole total dos três centros de inteligência. A cabeça foi para o saco, o coração foi para o saco e o corpo foi para o saco, que tudo de alguma forma é perdido dentro desse sentido. É nesse momento que eu digo para você olhar para dentro, olhar para dentro de si. Porque quando você olha para dentro e você se desconecta com esse mundo externo, você entende como você funciona. Qual é o gatilho que dispara o teu mecanismo de defesa e vai você cair? Qual é o gatilho que desconecta o teu coração daquela virtude divina e faz você cair na paixão, no sofrimento de alma do seu tipo de eneagrama? Qual é o gatilho que acontece aqui na tua mente, que você desconecta a tua mente superior, que está ali conectada à ideia santa e cai para a ideia fixa e cai para a fixação? É um processo de observação, é um processo de escaneamento do teu corpo, é um processo de esvaziamento da tua mente e um processo de abertura permeável do teu coração. Terra, água e ar. Três elementos que, conectados, vão começar a te trazer profundo estado de presença. Nós caímos e mergulhamos no mecanismo de defesa do ego porque perdemos presença. Nós caímos nesse coração aberto, permeável, da virtude para a paixão porque perdemos presença. Nós nos desconectamos dessa ideia ampliada de Deus, de divino, de universo, de cosmos, e caímos na nossa ideia santa e caímos na ideia fixa porque perdemos presença. A perda da presença faz você viajar para o futuro, faz você viajar para o passado e você perde a conexão com o aqui, com o agora, com o momento presente. E não há, não há forma melhor do que você estar presente, do que você fechar os seus olhos e mergulhar dentro de você. E a meditação é um dos primeiros caminhos para esse processo. É no momento em que você fecha os seus olhos e acalma a tua mente. Uma mente calma, serena, que não fica presa e apegada a determinados padrões de pensamentos, é uma mente que observa de fora cada pensamento. Essa mente calma, ela vai trazendo o teu estado de presença e a tua energia para ir descendo lentamente para o teu coração. O teu coração começa a se acalmar, as batidas do teu coração e tua respiração mudam, o seu coração se abre, se torna mais fluido, mais água, mais permeável e se torna grande. Tão grande do tamanho do universo. Tão permeável, capaz de receber amor, capaz de entregar amor, de doar amor, de ouvir o som, o doce sabor da compaixão. E o teu corpo? E o teu corpo vai se tornando tão presente, tão presente, que ao mesmo tempo em que você está conectado na ideia superior, lá no alto, teu coração aberto, seus dois pés estão aterrados, profundos no chão. Não é imaginação, é aterrados mesmo. Em profundo estado de presença, capaz de você sentir a energia do centro da terra, que sobe pelos seus dois pés. É nesse momento que alinhar do céu e terra, e você como o ponto, como o canal. O canal onde perpassa toda essa energia, conectados na terra, conectado no céu e o coração aberto. Três centros de inteligência totalmente balanceados, três centros de inteligência totalmente conectados ao universo, a totalidade, o sentimento, a ideia e o corpo. O corpo presente, coração aberto e a ideia, a mente expandida. Procure um canto e faça essa prática de presença todos os dias. Preste atenção na sua respiração. Respire não só com as suas narinas, com a sua boca, mas respire com o seu corpo. Respire com a sua barriga. Respirar com a sua barriga aqui embaixo vai te trazer conexão com a terra. Respire com o seu coração, vai ampliar o teu coração. Respire lá em cima no cosmos. Portanto, a meditação é o primeiro caminho para te trazer estado de presença e de verdade conectar você com quem é você, na sua melhor virtude, na sua grande ideia sagrada, na grande oportunidade e possibilidade de você espiralar para cima, subindo níveis de consciência e estando num nível de consciência muito mais alto, estando num nível de consciência muito mais aberto, muito mais preparado para viver toda a beleza que é o mundo aí fora. Sou Marco Meda, da Meda Academy. Eu fico por aqui. Provavelmente esse é o último videozinho dessa série sobre Enneagrama. Se surgir alguma coisa nova no meio do caminho, eu volto a gravar mais um vídeo. Caso contrário, eu me despeço de vocês aqui nesse videozinho de Enneagrama. Retomo o videozinho, os videozinhos sobre dicas de meditação e fica ligado na nossa agenda lá em Serra Negra. Tem formação de Enneagrama chegando, nível 1. As vagas já estão lotadas faz um tempão. Estou procurando viabilizar a oportunidade de abrir outra turma. Tem Enneagrama nível 2, que nós vamos trabalhar os instintos. Depois tem Enneagrama nível 3, que nós vamos trabalhar os níveis de consciência. Buscadores da Meda Academy, prepare-se, porque tem muita coisa nova chegando dentro da mandala sagrada do Enneagrama. Um redesenho, um redesenho de toda a nossa estrutura, dos nossos cursos lá no Hotel Fazenda Vale do Sol, em Serra Negra. Um grande abraço e eu te vejo em breve no próximo video. Tchau!